Capitão, qual que é o procedimento hoje nessa eleição? Quais as dicas da Polícia Militar nesse dia de hoje? Ah, que a Polícia Militar tá atenta, tá em todos os locais de votação, é... pra população é questão do crime de boca de urna, né? Que a pessoa cisma de querer arrebatar candidatos, né? Ou com santinhos, ou até próprio com palavras próximas aos locais de votação. E esses fatos aí já configuram a boca de urna. A PM vai realizar a prisão dessas pessoas, tá trazendo aqui pro estágio do Ipatingão e fazendo a ocorrência, né? Comunicando pro juízo e fazendo a ocorrência. Outra situação são também veículos com propaganda eleitoral próximos aos locais de votação. Então, a pessoa pode até parar o veículo, mas vai ser para fazer o voto, né? E aí depois já tem que retirar. Não pode deixar esse veículo estacionado com essa propaganda lá pra... sob pena de também estar realizando propaganda no dia da eleição. Então, basicamente, são esses os maiores crimes. A questão também de levar candidato pro local de votação, também não é permitido, né? Que um candidato específico frete algum veículo pra levar os seus eleitores pra votar no dia da eleição. Isso também é proibido. Então, a PM também tá de olho nessa situação. Capitão, também a questão dos bares, né? Hoje não pode vender bebida alcoólica até às 6 horas da tarde, né? Isso. De 6 da manhã até às 6 horas da tarde, tá proibida a venda de bebida alcoólica em bares. Então, se a PM deparar com algum tipo dessa situação, vai advertir o comerciante. Caso o comerciante continue com a conduta, vai fazer a ocorrência do fato, né? E comunicar também pro juízo. Depois a pessoa vai ser chamada em juízo pra responder os atos. Então, a orientação da Polícia Militar, quem for votar, vá com consciência, vá tranquilo, faça a votação, né? Vá à urna e depois retorne pra casa pra evitar problemas. Justamente. Então, a orientação da Polícia é essa mesmo. Que a pessoa vá votar tranquilo, né? E que a PM vai estar lá no local pra dar toda a segurança necessária.